Carlão, mestre, você já comentou sobre montar posição incógnita. Além do caixa disponível, qual é o fator que faria você antecipar essa entrada? Eu não acho que o fator é propriamente o caixa disponível só. Com certeza, nesse momento, eu não sei se teria outro fator. Na verdade, acho que é só o caixa disponível. Foi isso que eu quis dizer. Como é que é a questão agora? Uma vez abrindo caixa por maturação de operação, se for por maturação de operação, o que acontece? Eu deixo de ter uma opção no portfólio nesse momento. Porque liquidando uma operação por maturação, ela não deve simplesmente derreter do nada e eu recomprar. Então, aquela operação deve ficar fora do portfólio por algum tempo. Que é o caso, por exemplo, de Santos Brasil. A gente liquidou, acho que no 6 e alguma coisa, e ela ficou naqueles preços, reduziu um pouco, ficou naqueles preços. Então, aquilo ali é algo que não volta tão cedo. Então, perdendo uma opção, liquidando uma operação, zerando uma posição em algo que tenha maturado, liberando caixa, a única coisa que deixaria a Cogna algo a pensar, que faria ele antecipar ou na entrada, uma vez liberando caixa, o que acontece? Aquele caixa não tem dono, certo? Então, aquele caixa tem operações para escolher. A gente tem várias que a gente tem olhado há algum tempo. Tem operações ali para citar, do topo da minha cabeça aqui, operações que eu vejo como interessantes. A gente tem G2D, a gente tem Vitia, a gente tem Gerdau, que fez um baita trabalho de estruturação durante esse período de Bonanza, analisado no canal. A gente tem Tupi, que eu achei interessante. E a gente tem Cogna. Deve ter algumas outras aí, que eu não estou lembrando agora, mas assim, do topo da minha cabeça, você vê que já são várias, certo? Dado essas várias, como é que funciona daí para acelerar, antecipar a entrada na Cogna? Se aquele capital sobrou e as outras eu vejo como menos interessantes naquele momento, o capital vem para a Cogna, certo? É possível, inclusive, que maturando alguma operação, um delta menor do capital vai em Cogna só para marcar o preço, deixar ela no portfólio e aí justamente ajustando a quantidade, o tamanho da operação à medida que vai evoluindo tanto o preço dela, quanto a disponibilidade de caixa, quanto outras possibilidades que competem ali pelo meu capital, tá? Mas o que poderia acelerar, antecipar a entrada é justamente isso. É liberar uma operação, liberar o caixa e aí eu não ter nada que me chame mais atenção do que Cogna. Isso é um pouquinho complicado, por quê? Porque outras operações, como por exemplo Tupi, é bem possível que reajam antes da Cogna. Então, não sei qual é a viabilidade disso acontecer. Mas o que aceleraria é isso, é quando eu jogo contra as outras que poderiam chupar aquele capital, eu simplesmente falo não, 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 Cogna é disparado, mesmo considerando o momento mais de longo prazo, é a melhor opção. O que eu vejo acontecendo efetivamente, aí não dá para adivinhar, mas o que eu vejo acontecendo é o quê? Esse capital sair e um 10% daquele capital ir para a Cogna marcar preço e o restante alocado em uma operação que deve responder mais agressivamente, mais cedo. Por quê? Porque Cogna é algo que eu quero construir uma posição médio e longo prazo que eu acho que é interessante. Acho que faz séculos que eu não tenho educação no portfólio. Essa é uma que está bem direcionada, está bem alinhada, acho que seria uma operação interessante. Então, o que eu vejo como mais provável nesse momento, lembrando, a coisa muda o tempo todo, mas nesse momento que eu vejo como mais provável é o quê? Maturou uma operação, 10% daquilo, vai para a Cogna, o restante, muito possivelmente também distribuído entre outras operações, mas um pedaço menor para a Cogna só para marcar preço. e aí, Obrigado.